Música Acontece até o dia 31 de outubro a vacinação contra o sarampo. Essa etapa da campanha busca vacinar pessoas adultas, com idade entre 20 a 49 anos. Eu conversei sobre o assunto com Jaqueline Luisa, da Vigilância em Saúde. Jaqueline, fala para nós sobre o sarampo. O sarampo é uma doença perigosa? Muitíssimo perigosa. É uma doença que pode levar a complicações, sendo que a pior complicação é o óbito. Então, não é uma doencinha qualquer, não é uma doença de criança. Então, principalmente, se for acometido durante a gestação, assim como a rubéola, traz grandes consequências. Ele estava sob controle e agora já está tendo casos em Minas Gerais. Isso. O sarampo era uma doença que estava relativamente em controle. Inclusive, nós recebemos certificado de controle há alguns anos atrás, onde teve também várias campanhas de vacinação. Porém, a gente acabou perdendo esse certificado de controle devido às altas taxas de pessoas sem vacinar. Então, a doença está reintroduzida. Ela tem acometido várias pessoas no país todo, vários casos confirmados. E em Minas Gerais também. Por enquanto, aqui em São Gotardo, ainda não. Mas nós temos os dados de que temos muitas pessoas sem a vacinação, com a vacinação atrasada. A vacinação está sendo feita? Isso. A campanha de vacinação contra o sarampo, que é com a vacina triviral, ela está acontecendo desde fevereiro desse ano, para a população de 20 a 49 anos. Então, é uma campanha que tem sido arrastada, prolongada, devido à pandemia e também devido à baixa procura da população com relação a essa vacina. A campanha está para terminar em 31 de outubro. Então, a gente ainda tem um mês e alguns dias para tentar atingir essa meta, que é uma meta altíssima. Nós temos que vacinar mais de 15 mil pessoas, na faixa etária, entre 20 e 49 anos. Então, é uma meta bastante árdua para ser conquistada. Essas pessoas entre 20 e 49 anos, como que elas fazem para ser vacinadas? Elas devem procurar um posto de saúde mais perto da sua casa, munidas de cartão de vacina. Se não tiverem o cartão de vacina, também devem ir, que esse cartão vai ser providenciado no momento da vacinação. E, independente do estado vacinal, é uma campanha indiscriminada. Ou seja, todas as pessoas de 20 a 49 anos, independente do estado vacinal com relação a sarampo, elas vão ser vacinadas. Significa que já foi vacinada alguma vez? Pode ser vacinada de novo? Independente de quantas doses já tenha tomado da vacina triviral na vida, ela vai ser vacinada, nessa faixa etária agora, de 20 a 49 anos. Só recapitulando, então, nos postos de saúde mais próximos da casa das pessoas, pessoas entre 20 e 49 anos, e a campanha vai até final de outubro. Isso. Então, todos os postos estão abastecidos com essa vacina, não é uma vacina que tem faltado. E só procurar, independente de ter cartão ou não, se tiver o cartão melhor ainda, para poder tomar essa dose, de 20 a 49 anos. Muito obrigado, Jaqueline. Por nada. Obrigado. Obrigado.